Olha só, há quase 15 dias para a Páscoa, o que os lojistas não querem é perder vendas neste período do ano. Em Governador Valadares, por exemplo, grande parte dos estabelecimentos já está com os estoques prontos. Esta loja já montou a parreira de ovos de chocolate. O estoque de caixas, de bombons e de produtos relacionados ao período de Páscoa está reforçado. E a procura pelas guloseimas já teve início. Antes da Páscoa já está um movimento bem tenso, né? Então, na semana as coisas aumentam mais ainda, a tendência é aumentar. Então, tem um estoque garantido para o cliente não ficar insatisfeito. De acordo com a empresa, muitos clientes preferem fazer encomendas. Bastante cestas já estão preparadas, esperando os clientes, né? E é só ligar e pedir que a gente está se reservando, com certeza. Este outro estabelecimento também trabalha com itens para a Páscoa. Barras de chocolates, embalagens e produtos são procurados por quem prefere fazer os ovos em casa. Se comparado ao ano passado, a demanda aumentou este ano. Este ano a gente teve um crescimento comparado ao ano passado. O pessoal está valorizando muito mais os ovos feitos em casa. Então, tanto para comprar quanto para fazer. O pessoal está descobrindo que é muito fácil fazer ovo de Páscoa. Então, a gente vende de tudo aqui na loja. A gente sentiu um crescimento muito grande. Pela essa antecipação de já estar com uma grande procura, uma grande venda. Já estamos conseguindo números bem legais. Então, eu acredito que todo mundo está conseguindo enxergar que é fácil fazer com a criançada em casa. É melhor comprar, dando a preferência para uma confeiteira de casa, entendeu? Então, aqui a gente tem desde a embalagem, ao chocolate, ao ingrediente para fazer o recheio, o embrulho. Segundo a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o comércio varejista de Minas Gerais deve faturar 273 milhões de reais com as vendas de Páscoa deste ano. A pesquisa da FEComércio à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais indicou que quase 40% do varejo tem boas expectativas. O mesmo levantamento revelou que o preço dos produtos teve alta e que o queridinho é o ovo de Páscoa. Os preços estão cada vez mais elevados devido ao acúmulo da inflação, gerando, então, aumento dos custos de produção e de circulação. Outro efeito também é a elevação dos preços devido ao mate e às embalagens diferenciadas para que os comerciantes ficam mais competitivos no mercado. Nesta Páscoa, o custo médio gira entre R$ 70 e R$ 200 e o principal produto ainda é o ovo de Páscoa, no qual será presenteado os familiares e amigos mais próximos.